Não tem uma explicação... Mas não tem nenhuma explicação... Manuela, o que que é aquilo? Você errou, Milena. Manuela, o que que é aquilo no teu quarto? Não sei, ela vai ver. Não, Manuela, não vai aí, não! Volta, Mano Maia! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo e hoje é vlog de que, Mano Maia? Hoje a gente vai aprontar, né, gente? Vamos pra uma festa de uma amiga nossa. Isso mesmo, uma festa de uma amiga nossa, gente. Eu tô tri-animada pra festa. Entendeu? Mas vocês pensam, nossa, mas vocês nem vão se arrumar? A menina vai com essa trança, com essa roupa aqui. A gente vai se arrumar? A gente vai se arrumar com vocês, tá bom? A gente vai se arrumar, porque tem que escolher look, tem que se maquiar, tem que fazer 500 mil coisas. E é isso, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esquece de seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Então, bora pro vídeo! É o seguinte, minha mãe falou que a gente só vai poder sair de casa. Se a gente arrumar o quarto. Então, a gente vai ter que arrumar o quarto. É. Aí, gente, meu cabelo tá molhado. Aí eu tô parecendo uma criancinha, assim, com essa trança. Porque eu quero que meu cabelo fica bem ondulado. Então, enquanto a gente vai arrumar nosso quarto... Eu esqueci que eu ia falar. Resumindo, Amanda, mas eu só quero ser mostrata na trança dela. Tirando isso, não é mais nada que ela que soar. Ela só que... Não, ela só que soar na trança dela. Porque se você vai arrumar o quarto, enquanto isso, o cabelo fica trançado. Ai, gente, ela não é sua menina, ela é chata. Não, mas ela só dá força comigo. Ela não é minha amiga. Ah, eu não sou sua menina, não. Não. Não sou sua menina, não. Vai no meu quarto. Ó, vai deixar ela cair, não, hein? Não, eu vou jogar em você. Não vai, não? Vou. Não vai, não. Você não tem força pra jogar em mim, Amanda Maia? Olha como é chata, como é nervosa com a irmã. Né? Como fica... Dá em mim. Ó, vocês viram que quase me bateu, né? Eu ia bater aqui pra ali. Ah, que falsa. Que falsa. Ó, tem que arrumar essas poltronas. A Amanda Maia tá de TVzinha nova. Tá de TVzinha nova. E tem que arrumar a cama. Então bora lá arrumar todas essas coisas. Eu vou ficar, na verdade, só olhando. Eu vou arrumar aqui e você é uma cama. Eu vou ficar só olhando, na verdade, né? Não, né? Não, sério. Eu vou ficar só olhando. Então só eu vou sair. Não, eu vou ficar só olhando, porque eu tô filmando já. Não, o combinado da minha mãe é. Quem não arrumar, não vai sair. Ah, fim. Aqui é bem posicionado pra vocês verem o irmão Maia arrumando a nossa cama. Ó. E é isso que eu mesmo tá com a boca aqui. É pra eu mostrar meu popô aqui na academia, meus defeitos. Ai, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Vocês estão de prova aí que eu não fiz nada. É assim que vocês vêm pra cama? É assim que a gente vem pra cama. A verdade, eu acho que é assim o jeito que os preguiçosos... O quê? Eu não quebrei só a unha. Ai, minha unha. Ah. Mas não vai quebrar a unha. Você quebrou a unha? Deixa eu ver. Tem provas. Eu falei no vídeo assim. Ai, você machucou a minha unha. Aí ela falou. Não, só tem prova se tiver um pedaço de unha aqui, né? Mas eu saí batendo assim, né? Então, então eu não saí. É mentira. Tá me culpando? Tá me culpando à toa? Você vai ficar procurando um pedaço de unha? Não tem como você colar, minha filha. A gente tem que se arrumar pra festa. Eu vou procurar. Aqui, ó. Não. Isso aí foi quando você tava tirando o espelho. Porque senão eu não estaria aí. Como é que a unha foi parar aí? Se eu que tava ali... Mi, olha só isso aqui. Aí vai pra qualquer lugar. Ai, falsa. Tá me culpando. Eu juro pela minha vida que eu não quebrei. Mas e se você não tivesse percebido? Como se eu não tivesse percebido? Que a unha voou pra lá. Porque ali eu não tinha sentido nenhuma dor. E sempre quando é fibra, dói. Me tome... Eita, como dança. Vamos, que a gente tem que escolher a nossa roupa pra ir pra festa. Vai, assim que é meu maior faz o pé. Como assim? Oh. Eita. Eita, como malham. Vamos, vamos. Vamos escolher a nossa roupa. Vamos escolher a nossa roupa. A gente tem 500 opções. Qual de todas as opções a gente vai escolher? A gente... Você tá querendo de quê? De vestida, de calça? De vestida ou de calça? Eu vou de vestida. No frio. Que piriguete. Que piriguete. E vai ter que jogar um casaco por cima, tá? Sim, porque tá frio. Meu Deus do céu. Vai lá vestir o seu tubinho, vai. Vai lá vestir o seu tubinho. A Milana tirou o pinça do pico dela. Eu não tirei nada. O meu pinça saiu. Do nada? Assim, saiu? Saiu. Vocês vão ter que colocar junto comigo. Gente, eu já coloquei minha roupitinha. Se não, meu buraco vai fechar. Calma, deixa eu mostrar só minha roupitinha. Se não, meu buraco vai fechar. Deixa eu ver. Meu Deus, mano, Maia. Nossa, Lila, que o pico feio. É assim, gente. Se vocês querem colocar a pinça no umbigo, tá bom? É álcool em gel. Álcool em gel. Tô sem tudo. Tem que higienizar. Muito bem, como dá pra ver. Que bainha é essa? Para, tá assim por causa do frio, ó. É assim que a minha Maia vai colocar o pico no umbigo dela. Gente, eu vou começar a me arrumar com vocês agora, tá? Já coloquei a minha roupitinha que eu tinha mostrado pra vocês. A minha ainda não colocou na roupinha dela. E a minha explicação, viu? Meu pinça saiu e eu tive que colocar tudo de novo. Tive que furar. É isso. E eu vou tirar minha trancinha com vocês pra ver se ficou caché. Se tiver ficado liso, eu morro, gente. Ó, vamos lá. Pronto, esse é o meu look. Esse vestidinho. Agora eu vou botar no bolo de frio e vou começar a me maquiar. Ok, menina. Ah, não, gente. Não ficou cacheado. Ficou muito feio. Eu vou fazer a mesma coisa da Manu, só que o meu cabelo já tá mais seco, porque eu não fiz antes. Seu cabelo tá seco. Seco, entre aspas, né? Gente! Quem é o seu cabelo? Mostra isso aqui. Não faça. Olha só, mostra aí. Olha, ficou mais ou menos, né? Bora se maquiar. Uma festa básica, não precisa de nada muito antes. Então eu vou com uma dessas lulzinhas aqui. Eu vou ter que ir com outra lulzinha, porque eu sei que a minha gente... Vermelha. Eu não sei como é que você vai, porque meu pai trancou a... Gente, meu pai trancou a porta do meu quarto antigo, porque agora eu fico fazendo xixi lá na cama. Só que, tipo assim, todos os nossos bols de frio estão lá. Mas, olha, eu acho que a única coisa que vai surgir pra você é mudar de vestido. E com preto. Ah, faço frio. Não tô conseguindo nem ficar sem bolsa de frio. Eu tô com frio que tá. Vou começar aqui, ó. Tô passando hidratante, primer, próprio, pra pele. Mentira, porque eu não tenho nada própria pra pele. Tudo falso aqui. A menina tá passando creme de corpo. Creme hidratante de corpo. Isso mesmo. Mas por que você não tem coisa? Porque eu tenho preguiça de comprar. Porque eu vou pra comprar e tudo dúvida. E eu chego lá e eu sou uma pessoa muito duvidosa. E eu não levo nada. E ninguém quer me ajudar nesse sentido de nada. Então, sei nada que é melhor pra mim. Então eu não compro. E eu estou fazendo a minha sobrancelha de carvão. É mesmo, gente. É assim que eu faço tudo com agressividade. Qualquer novidade. Uma fofoca, qualquer coisa. Como é que eu vou esperar esse coitinho com essa esponja desse tamanho? Não existe isso, sabe? É uma situação inadequada. Mas olha o estado das outras esponjas. Isso aqui você dá pra chamar de esponja. Porque eu não entendo o que a Manuela faz com essas esponjas. Não sou eu, a maluca comeu. A gente tá indo agora. Lá na portaria, gente. Porque o porteiro ligou. Falando que tinha uma pessoa esperando a gente. E eu não sei quem é a pessoa. Porque o porteiro não falou nada. O porteiro só ligou e falou assim. Ô, vem cá na portaria. Porque tem uma pessoa que falou que tá esperando vocês duas. Então a gente vai... Não, vamos por aqui. Porque aí, senão, depois a gente não consegue entrar em casa. Porque a mamãe não tá em casa. Aí não tem como entrar em casa depois. É, sei lá. Será que é um amigo nosso? Sei lá. Ok, é assim. Porque de vez em quando o Jordão e o Casey vêm cá e fazem uma loucura assim, né? Eu acho... Mas o porteiro nunca ligou pra gente. Eu acho que o Jordão fugiu de casa novamente. Amor demais, eu sou feliz que ele fugiu de casa novamente. Não, mas ele teria ligado pra gente avisado. Gente, que lindo. De vez em quando ele dá uns loucos de vir aqui pra portaria, né? Tipo assim, ele chega, nem avisa. Só que ele já pula o muro. O porteiro nunca aconteceu do porteiro ligar pra gente. Falando que tinha alguém esperando a gente. Ou já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Nunca não sei. Não, é dor de tentar safar o carro ainda pro meu lado. Ué, gente, a gente não entendeu nada. Tipo nada mesmo. Porque a gente chegou aqui e aí a gente perguntou pro porteiro, né? Oi, quem é que tá esperando a gente? Oi, porque você ligou isso. E onde é que a pessoa tá e tudo mais, né? Porque geralmente nunca deixa uma pessoa entrar, né? Se a gente vinha aqui receber. E aí o porteiro ligou, virou e falou pra gente que não era ele que tinha ligado. Falou assim, hoje eu não liguei pra vocês não, ninguém chama vocês aqui não. Falou isso, gente. Ligou falando desse jeito. Ué, gente, vocês tão confundindo? Porque eu não liguei pra vocês lá não. E tipo assim, como assim a gente recebe uma ligação da portaria? A gente acabou de lá, né, gente? A gente foi lá e a gente perguntou pra ele. Ele falou que não, que ele não ligou, que não aconteceu nada disso. Que ninguém tava chamando a gente, ninguém tava procurando a gente. E que ele não ligou pra gente. É. Mas isso aqui tá muito sério, Manuela. Porque como assim ele não ligou pra gente se a gente recebeu uma ligação da portaria lá em casa? E eu tenho certeza de portaria. Eu tenho certeza de portaria. Eu tenho certeza de portaria. Então, tipo assim, muito estranho. É, e eu tô morrendo de medo agora, né? Eu não sei nem se eu quero mais sair, Manuela. Porque o bagulho tá doido, a gente aqui sozinha em casa. Mano, como assim? A gente não entendeu nada. Não, a gente leu, né? Tava certo? Tava escrito portaria quando a gente atendeu. Tá bom, tá escrito portaria. E falaram pra gente o quê? Falaram pra gente que tinha alguém esperando a gente. E como assim a gente chegou lá na portaria e não tem ninguém esperando a gente? Tá muito estranho. Não tinha ninguém esperando a gente lá. E o porteiro falou que não ligou pra gente. Tá bem com medo de sair agora. É, tá muito estranho. O que eu não entendi foi que a portaria ligou pra gente, a gente atendeu. E o porteiro falou com a gente que tinha alguém esperando a gente lá. Aí a gente chega lá e fala com ele. Ele fala que não ligou pra gente. Tipo assim, ele só pode estar querendo usar com a gente. Tipo assim, não tem uns... Mas não tem nenhuma explicação. Manuela, o que é aquilo? Você errou, me lembro. Manuela, o que é aquilo no teu quarto? Não sei. Eu vou lá ver. Não, Manuela, não vai aí, não. Volta, Mano Maia. Volta, sai daí. Manuela, sai daí. Eu tô falando pra você vir aqui. Manuela, o que é aquilo? É tipo um ritual. Tem umas luzes acesas ali. Mano Maia, será que é simpatia? Não é ritual, não? Não, você não vai lá, não? Eu não vou deixar a clareira no meu quarto, não. Você não vai lá, não? Vem aqui agora. Não escreve. Manuela, o que é isso? Tá arreprendido em nome de Jesus com os créditos. Manuela. Vem pra minha mãe. Manuela, minha mãe não tá aqui. Manuela, a gente tá aqui sozinha. Não, a gente não pode deixar a clareira no meu quarto, não. Mas como que é? Eu acho que é simpatia. Vamos lá ver. Eu vou chorar. Vem cá, não, 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 não chora. Mano Maia. Ai, meu Deus do céu, Mano Maia. O que é aquilo? Esse robô tá me dando medo. Ai, meu Deus. Ele me ligou. Mano Maia, para, 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 para. Para, Mano Maia, eu tô falando sério. Mano, eu tô sozinha, não descarregada. Bia, olha só o cheiro de queimado. Mano Maia, tá mostrando onde... Mano Maia, o que é aquilo que tem ali dentro daquela caixa? Eu tô falando sério. Eu vou apagar essa... Não mexe nisso. Mili, sabe aquele que não sei o que a gente viu ontem? Que aí as velas foram acesas. E aí, do nada, quando a pessoa apagou a vela, veio... Para, Manoela, tá parecendo... Para, Manoela! Não, mas sai daí! Sai de perto! Tá parecendo muito aquele somente de terror. O que é isso? Manoela, tá tudo bagunçado. Olha que ele chama as nossas coisas. Tá tudo bagunçado. Manoela. Mexeu em tudo. Não tava assim. Você deixou assim? Não, né? Mano Maia, mexeu nas suas fotos. O que é isso aqui? A minha cartinha que eu fiz pra você. Ô, Manoela, eu tô ficando assustada. Mexeu nas suas fotos. Ele pegou alguma coisa? Ah, a gaveta tava aberta. Quem entrou aqui mexeu em alguma coisa? Eu queria alguma coisa ali dentro daquela cesta. Eu vou descobrir o que é. Não, você não vai. Você não vai, Mano Maia. Por favor. Eu vou acender as luzes. E caia por trás em nome de Jesus. Por favor. O que é isso? Não é pra encostar. Não é pra você encostar. Manoela, para, para de apagar isso. Ô, Manoela, você lembra o que aconteceu no filme ontem, né? Mano Maia, eu acho isso de ritual. É doce. Não, 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 não. Pega isso não. Pega isso não. Não, mas pega isso não. Eu quero ver o que é, menina. Mas a gente precisa saber o que é. Loloquinha, sai daí de perto. Ô, Manoela. O que é isso aqui? Tem que se fazer a roda. Tem que se fazer a roda. Tem que se fazer. Sai daí, Lolo. Não, chegou a cena. O filme de ontem tinha cena no chão. Ô, Mano Maia, eu tô falando sério. Mano Maia. Paga, a gente para de ser medrosa. Como assim medrosa? Você não tá entendendo que isso aqui não é medo, não. A gente chega aqui em casa. Do nada tem um bagulho aqui de ritual. Com um círculo redondo. Essa cesta aqui no meio, que eu não sei nem o que é isso. Para de tocar nisso. Você não vai comer nada que tem aí dentro. Tem uma cartinha. Mano, eu sei que um dia ficaremos juntos. Que porra que é essa? É um ritual. Manoela, é simpatia. Manoela, é simpatia. É um ritual para mim. É simpatia. É alguma coisa para você. Eu vou jogar isso aqui tudo fora. Joga fora. Mas, Mano Maia, foi uma simpatia para você. Foi tipo um ritual para você. Tá parecendo um filme de ontem que a gente viu. Eu vou deixar isso aqui. Bem longe. Eu tô ficando com medo. Mano Maia, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu vou chorar. Ih, ferrou? Mãe, eu vou chorar. A mamãe nem tá aí em casa. Como é que alguém entra aqui e joga fósforo? Manoela, fizeram simpatia para você. Eu tô falando sério. Eu sei. Fizeram ritual para você, mano. Eu sei, mas e agora? Isso aí não é do bem, não. Eu tô falando sério. A melhor coisa que a gente faz é esperar a mamãe voltar. Ai, beleza. Não é do bem. Eu tô falando sério. Isso aí não é do bem. Tanto vai, mas e procuruộ Regierung.